Senhoras e senhores, hoje tem jogo do Grêmio aqui no Rio de Janeiro, né? Eu, gremista fanático, vim dar um abraço na turma. Vim agradecer esse cara aqui, ó. Cara, eu já conversei com ele, a alegria da gente ter ele no futebol brasileiro, dele estar aqui no Brasil jogando, foi um ano muito especial. Pra nós gremistas, então nem se fala. Dá certo. Só gratidão, companheiro. E esses dias, não foi ao ar, mas ele fez três gols no Botafogo, e ele pediu uma música. Eu tenho esse vídeo e eu vou postar. Fiquei sabendo hoje, cara. Só gratidão. Não, não, cara. Alegria. Que Deus continue abençoando sua vida, cara. Obrigado. Valeu. Oi, galera. Tudo bem? Fantástico. Eu queria pedir a música do Michel Teló, Nossa. Eu sei que ele é muito bem-vista e eu gosto muito dessa música, tá bom? Obrigado. Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego